O Yuta tem o poder de copiar outras habilidades, isso significa que em teoria, como ele é parente distante do clã Gojo, ele pode ser capaz de copiar a habilidade dos 6 olhos e o ilimitado de Gojo Satoru. Tem uma galera que dá risada e desacredita disso, mas realmente o Yuta pode copiar as habilidades do Gojo como o ilimitado. Agora, a questão dos 6 olhos é outros 500, porque não foi revelada qual a origem dos 6 olhos e honestamente, tenho pra comigo que os 6 olhos é uma herança genética e não sei se o Yuta conseguiria copiar algo a um nível genético, técnica a gente sabe que ele consegue copiar. É só pensar que sim que fica mais fácil, o ilimitado é uma técnica barra habilidade, os 6 olhos é uma característica herdada que não pode ser copiada nem transferida, é assim que eu enxergo essa questão. Tá, mas o que você acha disso? Você acha que realmente o Yuta vai copiar e herdar todas as habilidades do Gojo, inclusive os 6 olhos?